O que é que a nossa inequação diz? Diz que x menos 3 sobre x mais 1 menor ou igual a 0. Esta é uma inequação fraccionária. Para resolver uma inequação fraccionária, nós devemos passar a nossa inequação na forma linear ou em forma de fator. Observe bem, a nossa inequação fraccionária já está comparada a 0. O que é que nós devemos fazer? Vamos multiplicar toda a expressão pelo ao quadrado do denominador. Como é que será? Vamos multiplicar esta expressão vezes x mais 1 elevado a 2. Ok. Vamos ter x menos 3 vezes x mais 1 ao quadrado sobre x mais 1 menor ou igual 0 vezes x mais 1 ao quadrado. Ok. Dividimos esta expressão por esta. Então, teremos x menos 3, x mais 1 menor ou igual a 0 vezes x mais 1 ao quadrado é igual a 0. Ok. Já está transformada em uma inequação que era fraccionária, agora está em forma de produtos, de fator. Como já está em forma de fator, devemos primeiramente igualar a 0 a nossa expressão para achar as raízes. Ok. Mas não devemos esquecer a condição de existência. A condição de existência é que o x mais 1, que é o denominador, deve ser sempre diferente de 0. x de dentro é sempre diferente de que? De menos 1. Ok. Então, vamos ter x menos 3, x mais 1 igual a 0, x menos 3 igual a 0, x é igual a 3, vou chamar x de 1. E x mais 1 igual a 0, x 2 é igual a menos 1. Pronto. Aqui está achado as raízes, como se chama as raízes, vamos fazer aqui a tabela dos sinais. Vamos fazer aqui uma tabela, pronto, uma tabela. Temos somente duas raízes, então só vamos dividir assim. Ok. Aqui, 1, 2, 3, pronto. Aqui vamos ter o menos infinito, aqui vamos ter o mais infinito. Aqui vamos escrever x menos 3 e aqui vamos escrever x mais 1 e aqui vamos escrever que é f da função. Aqui vamos escrever a primeira raiz, quem é o menos 1 e aqui vamos escrever a segunda raiz, quem é? É o 3, pronto. Feito a tabela, devemos encontrar raízes nesse intervalo tirado ao vosso critério. Vocês escolhem qualquer número que vocês quiserem. Podemos tirar o menos 3 e aqui podemos tirar o 0, aqui podemos tirar o 5, como faz mal. Qualquer número, desde que esteja no intervalo de menos 1 a menos infinito, escolhemos qual que é no intervalo. E o número que esteja no intervalo de 3 a menos 1 e o número que esteja no intervalo de 3 a mais infinito. Ok, o que é que nós vamos fazer com esse número? Vamos pegar essa expressão x menos 3. Vamos substituir primeiro esse valor, este valor aqui, que vai ser, este aqui vou ter menos 3 e menos 3. Menos 3 menos 3 é igual a menos 6, pronto. Negativo, escrevo aqui menos. Depois faço x menos 3, substituir esse valor que eu escolhi que é 0 menos 3, vai dar menos 3. Aqui negativo. Depois x menos 3, substituir esse valor que é 5 menos 3 é igual a 2. Aqui é positivo. O que eu fiz nessa expressão, devo também fazer nessa expressão. Boto é x mais 1, devo substituir o que? O menos 3, menos 3, mais 1 vai dar menos 2. Então aqui é negativo. Depois x mais 1, vezes, quanto é? 0 mais 1, igual a 1. Então aqui, quando é positivo? Positivo. x mais 1, igual a... Agora o que é que é um x aqui? 5, 5 mais 1, igual a 6. Também positivo. Ok. Como já achamos os sinais em cada expressão, agora devemos multiplicar da seguinte maneira. menos vezes menos dá mais, menos vezes mais dá menos e mais vezes mais dá mais. Ok. Pronto. Achado os sinais, vamos para a nossa inequação. Vemos que toda essa expressão está a dizer que é menor que 0. Toda a qual que é a expressão menor que 0 é porque é uma expressão negativa. Todos os números negativos são menor que 0. Logo, dizemos que isto é negativo. Como é negativo, vamos ao nosso quadro, observamos no sinal da função, onde é que é negativo. Negativo é aqui. Pronto. Ok. Então, solução, vamos ter x, pertence aqui, menos 1, pronto, até, quanto é? 3. Pronto. Sabemos que aqui é menor ou igual, o intervalo é fechado. Mas ele está a dizer que o x deve ser diferente de quê? De menos 1. Se deve ser diferente de menos 1, não pode ser fechado. Deve ser o quê? Aberto. Pronto. Está aqui aberto à esquerda. E o 3 não tem nenhuma condição, quer dizer que cumpre com esta que está aqui, que é fechado. Ok. Aqui está a solução desta nossa inequação fraccionária. Muito obrigado pelo tempo dispensado. Subscrevam no canal, passem a mensagem para que o nosso canal cresça, cresça cada dia mais. E nos siga no TikTok. Tóquio, professor, que é o Maria 2020. Muito obrigado. Até lá. Estamos juntos. Tchau. 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 E aí